Questão sobre direção defensiva. Ao perceber falhas na sua atenção, você não está ali, não estou bem hoje não. O condutor defensivo deve agir da seguinte forma. Beber bastante água, ok, mas será que isso vai resolver aqui por questão de falha de atenção? E continuar viagem. Se você insistir em continuar dirigindo, percebendo que você não está bem fisicamente ou emocionalmente, você vai arrumar confusão para você. Está chamando ele em situação de risco para envolver acidente. Continuar essa viagem aqui? Não. Parar o veículo? Ok. Descansar? Ok. Aqui está tudo lindo. Certamente vai ser essa a resposta. Aumentar a velocidade? Não, né gente? Se você não está bem ali emocionalmente, fisicamente, você vai aumentar a velocidade? Não. Para chegar o mais rápido possível ao destino? E acabar logo com aquela fadiga? Não. Está fora. Tomar um café forte? Ok. Mas será que vai resolver aqui na questão de atenção? E seguir viagem? Aí é o mesmo caso da alternativa A, né? Ah, eu vou continuar a viagem? Não. Se você não está bem, física ou emocionalmente, não prossiga com a viagem. Vamos de letra B, porque aqui deu ok e ok.